Uma mulher que fez lipoaspiração com o médico das estrelas acabou com uma cicatriz enorme por causa de complicações no período pós-cirúrgico. Ele foi condenado pela justiça e agora terá que pagar 69 mil reais por danos morais. A decisão ainda cabe recurso. Exemplos de corpos esculturais, barrigas saradas e cinturas finas podem ser facilmente encontrados na página do médico, que mostra a rotina e uma agenda cheia de trabalho. Entre consultórios e centros cirúrgicos, um procedimento que teria sido feito por ele foi parar na justiça. E o resultado? O William foi condenado a pagar 69 mil reais a uma paciente. Segundo a sentença, o motivo foi a falta de informação. Deixou de informar os riscos cirúrgicos e também como era o pós-cirúrgico. Tivemos acesso a uma série de imagens que mostram cicatrizes e necroses nas costas da mulher. Ela disse que procurou o cirurgião em 2020 para fazer uma cirurgia de lipoaspiração, que custou 15 mil reais. Mexe demais, principalmente com o emocional. Como que tem sido esses quatro anos para você depois da cirurgia? Bem difícil, bem difícil mesmo. E foi bem difícil no início, porque era uma... como você viu nas fotos. Ficou bem ferido mesmo a questão das minhas costas. E eu não sabia o que ocorreu em questão de tratamento, né? Depois que eu fui pesquisando e hoje eu tenho um acompanhamento com o dermatologista. Até hoje eu tenho gasto nem tão financeiro, emocional. Porque toda vez que eu vou lá no dermatologista, eu passo por aplicação. E quando eu lembro do... como é que fala? Quando eu passo, eu lembro o erro que aconteceu. Há cerca de um mês, o próprio médico publicou na internet um vídeo sobre cicatrizes no pós-operatório. Não existe mágica, não existe truques. Tem que cortar. Não tem como. O resultado, para esticar aquela pele, para retirar, você tem que cortar esse excesso de pele. Quando se corta, é óbvio que vai ficar uma cicatriz. E é justamente a cicatriz um dos maiores problemas da mulher em relação ao procedimento estético. A sequela foi uma cicatriz enorme nas minhas costas. E questão muito mesmo, questão de autoestima. Eu fui fazer uma cirurgia principalmente para colocar uma roupa ficar melhor, colocar um biquíni. Hoje eu não uso biquíni, hoje eu não uso crópede, hoje eu não mostro as minhas costas. Hoje eu tenho que saber a roupa que eu posso vestir para não mostrar a cicatriz. O médico é de Goiânia, mas a paciente é moradora de Brasília. A sentença foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal na última terça-feira. E ainda cabe recurso. Desde o início nós alegamos a questão do erro médico, né? Só que foi feita uma perícia pelo médico perito, indicado pelo TJ. E o perito reconheceu que não conseguia caracterizar que houve um erro médico propriamente dito. Mas houve o dever de informação em relação a todo o procedimento que ela fez. Na decisão, a desembargadora entendeu que a partir das provas produzidas, constatou-se que não há indicativo de que o surgimento dos danos estéticos ou da trombose ocorreu por falha de atuação do médico. O documento diz ainda que, por outro lado, foi constatada a falta de informação que competia ao profissional e resta o dever de idealização dos danos suportados pela parte da paciente. O juiz de primeira instância deferiu 20 mil reais de danos morais e 30 mil de danos estéticos, mais 8 mil reais por danos materiais pelas despesas que ela teve após o procedimento. Acabou que ela teve um gasto maior porque ela teve uma trombose logo após a cirurgia. Teve a questão risco de morte por conta da trombose. E a gente recorreu para tentar aumentar esses valores, principalmente do dano moral que é o que pega mais, o psicológico dela completamente abalado. E no tribunal nós conseguimos, com o nosso recurso, aumentar a indenização pelo dano moral para 30 mil reais, que infelizmente é irrisório, perto de todo o sofrimento que ela vem passando desde então. A paciente deve recorrer da decisão. A gente está avaliando a questão de fazer um recurso para o STJ para tentar aumentar um pouco o que seja ainda essa questão do dano moral. porque o que a gente faz de paralelo é o seguinte, é um médico que ostenta nas redes sociais um sucesso, demonstra que tem um gasto elevado participando de leilões beneficientes, arrematando bens irrisórios em valores altíssimos e esse dinheiro para ele que ele foi condenado aqui não vai ser absolutamente nada. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estabelece algumas diretrizes para a realização de cirurgias plásticas. O paciente quando decide em realizar uma cirurgia plástica, ele tem que ter bastante critério nessa decisão importante. Procurar um médico especialista em cirurgia plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é um profissional qualificado para lhe oferecer o melhor resultado possível, avaliando e considerando situações favoráveis e situações desfavoráveis para o seu planejamento cirúrgico.